Apaixonada por você Me beijar e me abraça Feito um gole de cachaça Me embriaga o coração Quando me beijar e me abraça Feito um gole de cachaça Me embriaga o coração Ai, ai, ai O amor apareceu Tava procurando ele Ele procurando eu Ai, ai, ai O amor apareceu